Música Além de uma nutrição adequada, o descanso é um elemento extremamente importante na busca por um condicionamento físico melhor. Algumas pessoas erroneamente acreditam que quanto mais exercícios praticarem, mais rápido terão benefícios. Porém, o corpo precisa do descanso para que se possa se recuperar do desgaste sofrido, principalmente para se evitar lesões. Pensando nessa melhora do condicionamento físico, temos que mudar os hábitos do nosso dia a dia. Isso pode ser que não seja muito fácil. Contudo, pequenas alterações na rotina podem significar um maior benefício à sua saúde. Para isso, o professor Walter vai falar um pouco dessas mudanças e da importância de se manter ativo fisicamente. O que nós podemos fazer ao longo do nosso dia a dia para nos tornarmos mais ativos, Walter? A primeira é uma mudança de atitude. Então, o que acontece? Existem tarefas cotidianas que são muito comuns. Normalmente, por estar sedentário, menos disposto, a gente acaba deixando de lado e optando por situações mais confortáveis. Por exemplo, às vezes você mora 5, 6 quarteirões do supermercado. O que normalmente nós fazemos? Tiramos o carro da garagem, nos deslocamos para esse tipo de espaço. O que poderia fazer? Poderia estar caminhando até lá. O próprio supermercado já tem um tamanho que você já desloca o carrinho para cima e para baixo. Tudo isso, parece que não, mas dispende energia. É ir, voltar. Ah, eu não vou conseguir transportar. Quem que vai carregar a compra? O supermercado leva a compra em casa, mas você foi e voltou a pé. Outra situação, vai no açougue. O açougue está 3, 4 quarteirões também. Situações do trabalho. Às vezes, quando você trabalha, você trabalha num lugar que tem escadas. 2, 4, 6 lances de escada. Toda vez que você sobe dessa escada, quer queira ou quer não, você está mudando a sua condição de repouso para esforço. Não é um exercício regular, mas é uma atividade cotidiana que vai agregar gasto energético, agregar adaptação cardiovascular. Outras situações do dia a dia. A própria limpeza da casa. Às vezes, você varrer um quintal, você fazer uma faxina. Outra situação, lavar o carro. Vai lavando o carro, lavar, enxaguar. Tudo isso são formas de se desenvolver atividades que demandam o esforço físico dentro de uma condição do dia a dia, do hábito. Outra situação que nós temos também, assim, é que quem tem jardim em casa, plantar, regar o jardim, varrer o jardim. Então, se você for somando, assim, no seu dia a dia, pensar um pouco. Primeira coisa é pensar assim, o que eu poderia fazer que poderia gastar energia daquilo que eu faço hoje, que eu faço de forma mais confortável, né? Então, esses hábitos, na verdade, têm que ser recriados, reposicionados. Então, são coisas, medidas simples. Nada no outro mundo, também, você não vai sair daqui andando 12 quilômetros. Às vezes, por exemplo, você pode ir para o trabalho a pé. Porque, às vezes, por exemplo, eu trabalho na Unifeb, eu mostro no Camilas. Muitas vezes eu deixo o carro estacionado lá no estacionamento e vou andando, dá 10 quarteirões, vou e volto. Para mim, parece que não, mas já foi um exercício feito. 15, 20 minutos de exercícios elaborados, que, de certa forma, vão te permitir conduzir o organismo a uma situação de atividade, atitude. Porque, outra coisa importante, além disso tudo, eu não posso esquecer que eu tenho que ter exercício físico regular. Quem pratica exercício regularmente, essas tarefas passam a ser incluídas de forma natural. As pessoas ficam mais ativas, mais dispostas a esse tipo de situação. Então, quando a gente pensa assim, eu vou mudar meu contexto de exercício, sair do sedentarismo para atividade, não é só academia, não é só fitness, não é só natação, não é só bike. Eu também posso incorporar esses novos elementos que demandam gasto energético e levar o cachorro para passear. Outra situação, você tem dois cachorros, os cachorros amam passear, se deslocar. Se você ande lá 4, 5, 6 quarteirões com aqueles cachorros, vai ser felicidade para ele, felicidade para você. E, ao mesmo tempo, já demandou um gasto energético também. Se você tem filhos, por que não, na hora do lazer, vamos para um parque, vamos caminhando até um parque. Vai no Parque da Cultura, aquele lugar maravilhoso que nós temos ali, aquele espaço amplo que permite caminhada, permite corrida, permite brincar de bike, tem área de recriação. Quer dizer, você brincando com a criança também é uma forma de você despender energia, tem o afeto, tem a questão da relação familiar. Olha quantos elementos simples do dia a dia que a gente pode mudar e com certeza vai fazer diferença na sua vida. Valver, e de dica para motivação? A gente sabe que não é nem um pouco fácil, né? Sairmos do conforto da nossa casa, que hoje em dia está tudo tão fácil, né? Que dicas que você pode dar para quem está em casa, em termos de motivação, para aderir, então, à prática do exercício físico? A primeira coisa é acreditar que o exercício faz diferença. Então, não adianta, sendo bem franco a você, você vai ter um desconforto que é quebrar essa zona de folga que a gente tem, né? Você fica ali numa boa sedentária. Obviamente, no início vai parecer um pouco diferente, mas a primeira ou segunda semana que vão ser um pouco mais estranhas em relação a esses hábitos de atividade. Porque o que acontece? Do mesmo modo que você leva ao conforto da sua casa, ao sedentarismo, a partir do momento que você começa a fazer o exercício, você vai ter que ter o quê? Primeiro, perseverança, bastante perseverança, atitude. E nessa perseverança, se você conseguir se manter nesses hábitos, pelo menos, duas a três semanas, você vai perceber que você vai incorporando essa necessidade fisiológica de fazer o exercício. Isso vai te dando um suporte psicológico que te faz agregar a necessidade de. Isso é um processo, é uma atitude. Então, assim, você tem que ser disciplinado. Então, o que acontece? Eu vou fazer, pelo menos, escolha horários que você tem livre. Eu tenho os livres segundas, quartas e sextas, das 5h às 7h. Então, se programe a isso. Agende-se. Não crie outra... Porque a gente tem uma mania assim, ah, 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 eu vou inventar outra coisa. Ah, nesse horário eu vou fazer outra coisa. Ah, não. Com certeza, tempo você acha. Primeiro, então, se agende. Então, pega lá, três vezes por semana eu vou fazer caminhada. Então, já é um primeiro passo. A partir do momento que você se agendou, você, de forma disciplinada, procure fazer esses dias e checar essa atividade todos esses dias. Porque você vai percebendo, com essa disciplina, o seu organismo também vai entendendo a necessidade de... Só que tudo vem daqui, da nossa cabeça. Então, primeiro, se agende. Segundo, persevere, seja disciplinado. E, com certeza, esses três dias vai passar a ser pouco. Você vai querer fazer mais e mais. Pense nessas dicas que eu dei de atividades de lazer, atividades cotidianas, que nós podemos fazer e que vale a pena. Vale a pena também que você despende energia. Parece que não, mas despende bastante. Você pega esses dias aí que você faz tudo isso que eu falei, já vai somando, ah, 20 calores aqui, 30 ali, 60 aqui, 80 ali. Já vai demandando um fluxo semanal. Imagine assim, numa carga de uma semana, tudo isso que você fez somado, o quanto isso não vai agregar em termos de movimento. Por que, querendo, as atividades cotidianas representam... Aquilo que você faz no fitness, transfere para o dia a dia. Então, você percebe, você vai subir, descer a escada, você vai subir com maior desenvoltura, com maior resistência, com maior facilidade, menor cansaço. E esse conforto fisiológico vai te motivar muito. Você vai se virar disposto. E, com certeza, dependendo se você tiver uma dieta, ou equilibrando a dieta, você vai perceber que o peso também vai começar a declinar, você vai ter uma outra imagem sua, né? No mínimo, uma imagem positiva que você está fazendo alguma coisa. E, com certeza, vai falar para os outros, estou caminhando, estou fazendo. E esse fazer, esse falar, também faz parte, sabe? Você faz seu marketing pessoal, estou ativo, estou, não estou mais sedentário. Então, isso eu acho que já é uma atitude de vida. Mostra uma pessoa pré-disposta, proativa, que quer fazer diferença. Bacana! As pesquisas mostram que, para você ser perseverante, você tem que ser, pelo menos, se manter ativo há seis meses, né? Porque a grande parte das pessoas que começam a fazer, ou a praticar um programa de exercícios físicos, elas tendem a abandonar esse exercício antes dos seis meses de prática. E, a partir do momento que você vê essas melhoras, você vê esses ganhos, você sente muito mais motivado a continuar, então, nesse exercício. Professor, mais alguma colocação? Eu acho também importante o seguinte, o pessoal, assim, tem que ter realmente essa perseverança. Porque é um ciclo. Se você conseguir vencer esses seis meses, ou até menos, se você for persistente, com certeza você vai atingir seus objetivos. Não desanime, vá à luta, sabe? Se motive, você é o maior incentivador de você mesmo, você tem que auto-incentivar-se, auto-motivar-se. E, com certeza, com esses resultados, você vai conseguir trazer outras pessoas. Ou também convide algumas pessoas para caminhar com você, fazer atividade, seus familiares, amigos, enfim. O importante é estar movimentando. Mexa-se, né? Na verdade. Walter, muito obrigada aí pelas suas dicas, tá? E quais... É um prazer, é um prazer. E quais os exercícios que vão realmente melhorar o seu condicionamento físico? Você não pode perder. Semana que vem no Mexa-se. Até lá. Mexa-se. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri